Não seria melhor falar com a Daisy? E pra quê? Ela não sentia a mesma coisa que eu. Pelo menos você vai ter uma resposta. Sempre é melhor isso do que ficar na dúvida. Você lembra como as redes enlouqueciam quando a gente se juntava? O que acha de acendermos de novo essa chama? O Defera destruiu tudo. Mas eu não sou como o Defera. Tira o pior de mim quando jogo e... Pixie, por favor, me perdoa. Mas você não disse que o Victor sempre reclamava? Mas melhorou muito. Ah, é? E como ele tá? Por que você pergunta? Pela Bia. Ela me disse que falou com ele e... Achou ele estranho. Como se tivesse um segredo.